Oi gente, bom dia, boa tarde, eu não sei hora que vocês vão estar assistindo esse vídeo, mas esse vídeo aqui é voltado para a senhora Nadir. Nunca mais eu tratei com essa senhora, a senhora sabe o que ocorreu e eu quero perguntar para a senhora Nadir se a senhora já viu. É um canal chamado Bíblia Pura Sã Doutrina, esse canal ele pegou o vídeo que a senhora me denegriu, que a senhora disse que o Deus, que a senhora serve, mandou a senhora fazer aquelas coisas e depois a senhora disse que o próprio Deus mandou a senhora excluir o vídeo. Pois é, esse canal aqui, nada contra o canal, eu sou uma pessoa pública, estou aqui também, alguém pode fazer pegadinha, chacota comigo, né? Não tem problema, me refutar, mas a senhora está ciente de que esse canal pegou o vídeo da senhora e colocou no seu canal? A senhora está ciente de que isso pode prejudicar a senhora, que quanto mais esse vídeo ficar nas redes sociais, onde a senhora me chamou de prostituta cultural, de escória que desce do esgoto, lama e ainda me chamou de urubua. A senhora está ciente porque, pelo que eu sei, eu acompanhei, a senhora tirou o vídeo do canal. Então, fica a critério da senhora entrar em contato com essa pessoa, se esse vídeo vai permanecer, porque eu já entrei em contato com o meu advogado e já falei pra ele desse canal que está aqui, ó. Tá vendo? Aí foi um meme que eu tenho no meu canal e a pessoa colocou a foto, não tem problema, né? Porque é um shot, não vou ligar pra isso. Então, ainda marcou aqui, não sei porquê, Flávio Amaral, deixa eu ver aqui, ainda marcou Flávio Amaral, libertos por Deus. O porquê não entendi, porque marcou Flávio Amaral. Então, assim, esse vídeo aqui, quanto mais ficar nas redes sociais a senhora me denegrindo, né? Isso porque a senhora tirou o vídeo do canal, disse que tirou, porque Deus mandou a senhora tirar. Pois este canal está com esse vídeo. Eu só faço essa pergunta, senhora. O canal é esse aqui, ó, Bíblia Pura Sã Doutrina. Eu já passei, né, por como a senhora falou, que não chegou nada pra senhora. A senhora pode observar aí que tem vários vídeos meus, nunca mais toquei no seu nome, porque fui instruída a não fazer vídeo mais falando da sua pessoa. Fui instruída porque eu não vou produzir provas contra a minha pessoa. A senhora, segundo a senhora, disse que não recebeu nada e tal e tal. Deus sabe muito bem o porquê, não é isso? Então, assim, eu peço que a senhora, por gentileza, entre em contato com esse canal e peça pra retirar esse vídeo, porque a pessoa está prejudicando a sua pessoa. Eu poderia muito bem, como alguém me chama de contendeira, que eu sou contendeira, eu poderia muito bem não falar nada, não avisar, porque talvez a senhora não saiba ou saiba. Não é isso? Então, quanto mais esse vídeo fica aqui, aqui o vídeo, ó. Olha aqui, ó. A pessoa, até esse momento, não sei se já excluiu. Aqui, ó. A Cátia, ou sei lá o seu nome, nem vou falar o teu nome. Esta mulher, o senhor me mostrava. Olha aí. C.F. E eu disse, o que é isso, senhor? O senhor disse, prostituta cultural da fofoca ela é. Depois apareceu, pensei. E eu disse, o que é isso, Jesus? Prostituta cultural da inveja. Tudo que ela fala. Precisa colocar mais alguma coisa, senhora Nadir? Então, a senhora retirou, eu creio que pode ter sido instruída por alguém, porque quanto mais tem um vídeo, a pessoa faz um vídeo denegrindo a imagem da outra, como a senhora fez comigo, a indenização piora, né? A pessoa sabe logo disso. Então, não vim aqui lhe refutar. O problema é teu, o canal é seu, você faz aí os vídeos que você quiser. Só vim deixar você a par do que está acontecendo nesse canal. Pegaram o vídeo seu, que você já tirou do canal, e colocaram no canal da pessoa. Se a pessoa não gosta de mim, problema, eu não estou aqui para agradar todo mundo, como eu também não agrado. Como muitas pessoas também não gostam, não sou afim, e não estou aqui para agradar. Mas eu vim dar um aviso. Fui instruída a fazer esse vídeo, não foi Jesus que mandou eu fazer, não. Faça o vídeo, dona Kátia, e se refira à senhora Nadir, para que ela saiba do que está acontecendo. Eu ainda fui instruída a fazer isso. Porque eu poderia muito bem tomar minhas providências contra essa pessoa aqui. Entendeu? Mas iria piorar a sua situação. Então, de tão ruim que eu sou, né? Como você já me falou aí, né? O que você queria. Você tirou o vídeo do ar, mas colocaram o teu vídeo. Então, fica a teu critério, senhora Bispa Nadir. Viu? É só, o nome do canal é Bíblia Pura Sã Doutrina. Agora, se a senhora for lá e já não tiver o vídeo, porque talvez a pessoa já ouviu o meu comentário, pronto. Mas, eu não postaria um vídeo de uma pessoa que já excluiu o vídeo do canal. Porque essa pessoa que se diz que é sua seguidora, que prega a sã doutrina, está tentando prejudicar a senhora. Pensando que está prejudicando a mim. Porque fora parte, refutar, isso aqui está processo de justiça. E a pessoa está tentando te prejudicar. Certo? Está tudo na mão de Deus. Que Deus te abençoe. Tenha paz, que todos nós precisamos. E agora fica a seu critério. O que é que vai se fazer ou não. Porque eu tenho que dar uma resposta ao meu advogado sobre esse vídeo aí. Se vai ser retirado do ar ou vai continuar. A senhora lá me chamando de prostituta cultual. Urubua. Hein? E vice-versa aí, que isso aí rolou muito tempo, né? Então, fica o critério da senhora. Estou fazendo esse vídeo que é para o seu próprio bem. Agora, se a senhora quiser que o vídeo continue lá. Tirou do seu canal e está lá. Porque eu tenho esse vídeo no meu celular. Então, senhora Nadia. É esse vídeo aqui que eu venho fazer. Dando esse aviso à senhora. Aí fica a seu critério. É isso. Porque você pode ter bem observado que eu nunca mais toquei no seu nome. Não é por medo, não. É porque eu não tenho nem o que falar mais. Entendeu? E a gente sabe que quando a gente é instruído. Nós temos que se aquietar para não ser rebelde. É isso. Então, assim. Fica a seu critério sobre esse canal. Bíblia Pura aí. Não sei o que. Essa doutrina. A senhora vá lá e veja o seu vídeo lá. Onde a senhora está me denegrindo. Que a senhora já tirou do canal. E a pessoa postou. Ou talvez, não sei. Porque eu não assisto mais seus vídeos. Não sei se o vídeo a senhora repostou. E a pessoa pegou, né? Então, é só isso que eu tenho para falar aqui. Que Deus abençoe. E aí E aí